é É coisa mesmo, é verde a água. A água não é, não. Isso é papagaio. A água toda, como só o miolo. Mãe, ele está ali embaixo. Eu estou filmando um favor com o meu miolo. Olha aí, Dodo. Ele está me olhando para a minha cara. Eu estou tentando tirar uma foto de mim. Oh, vó, tem um em cima da sua cabeça. Olha ali, tem um em cima da sua cabeça. Que engraçado. Deve ser bonitado.